Olá, pessoal, tudo bem? E o verbo da vez é o verbo work, que significa trabalhar. Eu sou a Gleice Rezende, eu sou a Life Coach Professora de Inglês. Se você ainda não me conhece, clica aqui no canal, se inscreve e vamos caminhar juntos. O verbo work, que significa trabalhar, é um verbo regular. E o que é ser um verbo regular no inglês, por exemplo? É um verbo que não tem muita alteração quando você coloca, por exemplo, no passado simples. O passado do verbo regular se faz com a partícula "-ed", porque todos os verbos regulares no passado são feitos com "-ed". Por exemplo, work no passado é worked. O verbo play, que também é um verbo regular, por exemplo, no passado é played. O verbo estudar no passado também é um verbo regular, studied. O verbo love, que é amar no passado, loved. O verbo work é um verbo simples de se conjugar. Na terceira pessoa, no presente simples, a terceira pessoa é he, she, or it, lembra? Nós acrescentamos a letra S ao final. Então, por exemplo, você fala assim, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Eu falo que ele ou ela trabalham, he works, she works. Joana trabalha na escola Pequeno Príncipe. Joana works at Pequeno Príncipe School. Cassio trabalha na Nestlé. Cassio works at Nestlé. Imagine você que no português é eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, ele ou ela trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. E no inglês é simplesmente work, então works. Eu trabalho, I work, você trabalha, you work. Ele trabalha, he works, ela trabalha, she works. Nós trabalhamos, we work. Vocês trabalham, you work, eles trabalham, they work. Simples assim. Work também significa funcionar. Por exemplo, essa televisão não está funcionando. This television is not working. Esse rádio não funciona. This radio does not work. É claro que para negativo, interrogativo, a gente tem algumas regrinhas básicas também que nesse vídeo eu ainda não vou entrar em detalhe, mas olha, fica de olho para você aprender como se faz a negativa e interrogativa dos verbos. Work pode ser também um substantivo, que é trabalho. Esse é um trabalho difícil. This is a difficult work. Outra expressão para você ter aí no seu caderno é o seguinte, Keep your mind on your work. Mantenha-se concentrado no trabalho. Keep your mind ao pé da letra é mantenha a sua mente on your work no seu trabalho. Então, concentre-se. Vamos lá? Keep your mind on your work. Também uma pessoa que é viciada em trabalho, a gente fala que é um workaholic. Workaholic. Então, por exemplo, Patrício é viciado no trabalho. Patrício is a workaholic. Então, essa foi a dica do dia. A gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Então, na terceira pessoa, nós acrescentamos... A terceira pessoa, nós acrescentamos a letra S. Tchau. 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 Tchau.